Olá, pessoal! Começa aqui o programa Biografias. E você sabe, aqui nós gostamos de contar história. História boa, história que motiva, história que inspira, história que transforma. E hoje não vai ser diferente, não. Temos um convidado muito especial. Por isso, então, pessoal, nesse momento, peço que você cuide da sua família, cuide-se a si mesmo, reflita sobre essa situação, porque logo, logo o sol vai voltar a brilhar. Nós temos que estar prontos, fortes, com muita força, foco e fé para esse momento que representa o fim dessa pandemia. Então, por favor, vamos estar focados, com muita força, com muita fé, em oração, para que efetivamente, quando esse momento chegar, a gente esteja prontos. Por isso, então, nosso convidado hoje é o executivo moderno, Hermínio Lutti, CEO da BGC Liquidez, incorporada a uma das maiores corretoras independentes do mundo, a BGC Partners. Olha, Hermínio, é uma honra tê-lo aqui no Biografias. Já fiz uma prévia da apresentação desse momento que a gente está vivendo, mas agradeço muito por você aceitar e participar com a gente nesse bate-papo para contar a tua história de vida, viu? Aqui tem que rasgar a história, tem que abrir o coração. Tudo bem, Hermínio? Elias, obrigado. Um prazer aqui estar com vocês. Parabéns pelo programa. Parabéns por trazer raios de sol nesse momento um pouco nublado do nosso dia a dia, no Brasil e no mundo, Elias. Muito, muito boa a iniciativa. Um prazer estar aqui com vocês. Espero ajudar, espero conseguir motivar a sua audiência com algumas boas histórias sobre vida e sobre mercado financeiro. Com certeza. A gente precisa desse sol com muitos raios e você vai trazer, certamente, alguns deles. Emílio, Lutti, a gente já imagina, é descendente de italianos. Fala um pouquinho da tradição da família. Basicamente, meus avós, todos do lado de pai e mãe, são italianos. Então, eu sou a terceira geração mãe e pai nasceram no Brasil, mas eu sou tanto avó materna e paterna que vieram da Itália, uma parte do norte e outra parte do sul. Então, basicamente, eu cresci e convivi nos domingos na casa da minha avó materna, comendo macarronada, tomando vinho tinto italiano, e ouvindo e falando palavrão italiano. Na verdade, eu fiz Dante Alighieri, por coincidência, então me formei no Dante, no pré-firmário ao terceiro colegial. Ainda peguei a minha mãe também, fez Dante Alighieri, as minhas tias fizeram Dante Alighieri, e ainda consegui pegar a época em que a italiana era uma matéria obrigatória do ginásio e as professoras tinham 95 anos de idade na minha época, e você ainda tomava a reguada na mão se você errava os verbos italianos durante a aula. Foi uma época interessante, delícia. Uma tradição da coluna italiana do estado de São Paulo. É um jeito bem típico, efetivamente, de educar e te resolver. Só não sou palmeirense. Acabei só por conta do destino não virando palmeirense. Você tem um carinho grande pelo Palmeiras, pela tradição italiana que representa o time do Brasil. Imagina, olha, a minha tradição só muda o Kibe e o Araque. O resto é tudo igual, porque nós somos descendentes de árabes, e efetivamente tem muito a ver com a família italiana, aqueles domingos, todo mundo brigando, se xingando, se abraçando, se beijando. Enfim, aquela festa maravilhosa. Agora, Enino, efetivamente, a presença dos avós é muito forte na tradição italiana, na árabe também e tudo mais, que vem aquele lado da sabedoria. Então, me traz um pouquinho desse legado que já começou com o vovô, depois com a vovó e principalmente com os pais também. A minha avó materna, Elias, principalmente, ela teve um período muito difícil, porque o meu avô materno, que era milanês, eles se separaram quando ela era muito jovem ainda, e naquela época não era comum a separação, e meu avô basicamente se separou e voltou para a Itália, e minha avó ficou no Brasil com quatro filhas. Minha mãe e mais três, e mais três, e mais três tias. Então, ela me apocasou de novo, e basicamente tinha uma boa comerciante, montou a minha importadora de vinhos no estado de São Paulo, e realmente cresceu bastante, montou um comércio de muito sucesso, ganhou bastante dinheiro, muito trabalhadora, uma veia comercial muito afiada, e acho que isso passou um grande exemplo para a gente, como na nossa juventude e na nossa adolescência, quer dizer, superou as dificuldades que todo mundo tem na vida, que são fases, na verdade, a gente entende que a vida são fases boas e fases não tão boas, e a gente tem que estar preparado para as fases não tão boas, e nunca desanimar e sempre procurar uma saída para os problemas. Mas acho que isso é um pouco do legado que ela deixou para a gente, ela morreu jovem, morreu com 60 anos de idade, então, é bem jovem, mas fica dela uma imagem de vencedora, e de uma pessoa que nunca abaixou a cabeça para os desafios, e sempre nos desafios acabou crescendo, se provando e construindo uma família de quatro filhas, mulheres, todas elas, de quase dez netos, e que saiu desse plano material, acho que contente com o que ela deixou de legado. Acho que é muito importante, acho que isso é o que ficou realmente da minha adolescência, em termos de exemplo da parte de avós, de como uma pessoa consegue vencer as dificuldades, sendo mulher, naquela ocasião, com quatro filhas mulheres, e montando o seu negócio, empreendendo e tendo sucesso no seu empreendimento. Olha, vou te dizer que mulher encantadora, uma mulher muito além do seu tempo, imagino, porque, como você bem disse, uma separação, quatro filhos, um recomeço, empreender, enfim, estou encantado já com essa biografia da Bobó. É uma boa história. Não, imagino, imagino. E, obviamente, pela sua atuação na área financeira, a confiabilidade é um traço forte. Então, conta um pouquinho também de onde já surgiu esse lado ético, a vovó acredito que já tenha trazido, mas como você foi construindo essa sua personalidade focada na ética, na confiabilidade? Eu acho que isso são valores que você tem também no seu pai e mãe, né? Eu acho que a sua família te dá. Eu não gostaria de te falar se isso é genético ou não, mas acho que os valores, a sua experiência durante a sua adolescência e a sua infância, elas já se formam como pessoa. Então, isso você sabe que é certo e que é errado. O seu pai, sua mãe, as suas avós, é muito claro que é certo, que você pode fazer o que você não pode fazer. Eu acho que os exemplos, eu acho que o exemplo familiar e o bom berço familiar, ele prepara qualquer, prepara o cidadão para trafegar numa sociedade civil, dando os bons exemplos e cumprindo o seu papel de não só produzir ou gerar riquezas, ou gerar trabalho, mas sim gerar honestidade e servir à comunidade. Eu acho que isso são valores que eles se fortalecem na sua infância e adolescência junto aos valores familiares que pai, mãe e família te trazem. Por isso a grande importância da família e dos valores familiares no período de infância e adolescência das pessoas. Acho que isso é fundamental para se formarem líderes, para se formarem pessoas honestas, pessoas do bem, e que vão, ao longo da sua vida, contribuir, não só profissionalmente para as suas empresas, mas para as suas famílias e para as suas sociedades que estão inseridas. Eu acho que é muito mais esses exemplos e os valores que te trazem como pessoa na sua família. Excelente! Valores não envelhecem, como você bem tem apresentado aí. E essa forma de devolver a sociedade que você falou também já é uma mensagem importante que você deixa aqui, porque não tem jeito, se a gente não devolver aquilo que recebe, é uma forma até de recompensa daquilo que a vida nos oferece, que Deus nos oferece. Enfim, concordo plenamente com você. Essa é uma missão que a gente tem. E, obviamente, para o jovem, vão fazer medicina, vão fazer direito, advocacia, talvez na época ainda as opções eram mais restritas que agora. Então, conta um pouquinho desse momento da sua, ainda jovem, ainda saindo da adolescência, da escolha da carreira profissional. Na nossa época, a gente não sabia muito o que você colocou bem ali. Você tinha, basicamente, direito à administração, economia, engenharia e medicina, né? Eu acho que hoje, a adolescência hoje, a juventude hoje tem várias outras opções. A tecnologia, design, a programação, que são as novas profissões do futuro que a gente enxerga. Mas na minha época, década de 90, basicamente, eu acabei optando para engenharia, porque eu sempre fui bem em matemática, exatas, embora hoje, se eu tivesse que escolher e voltar no tempo, eu teria feito economia, provavelmente, porque é onde eu acabei direcionando a minha carreira, é onde eu acho que eu tenho mais prazer em lidar. Mas engenharia, a engenharia foi uma escolha natural, porque ela era uma ciência exata e te ensina a pensar de uma maneira metódica, causa e efeito e de uma maneira cartesiana. Eu acho que é muito importante para uma pessoa que quer trabalhar no mercado financeiro ou trabalhar com engenharia ou com ciência exata, enfim. E naquela época, a gente, é engraçado que eu acabei fazendo McKenzie, Engenharia Civil, que era uma faculdade muito tradicional, o curso de Engenharia Civil numa McKenzie era muito tradicional na época, na década de 80, 90. E eu já comecei a fazer estágio logo no meu primeiro ano. Meu pai, basicamente, quando eu falava de valores, aquela coisa, você começou a fazer faculdade? Ok, eu vou pagar a sua faculdade. Eu não era nem tão cara na época, o McKenzie nunca foi uma faculdade muito cara, mas você vai trabalhar. Então, você vai começar a fazer estágio. Foi bom, porque, na verdade, em seis meses, eu sabia o que eu queria e o que eu não queria. Eu sabia que eu não queria trabalhar com engenharia. Eu não queria ser engenheiro ou trabalhar com engenharia. Mas, uma coisa que eu tenho também que é importante, eu não costumo desistir de projetos que eu começo. Então, eu já estava matriculado, já estava fazendo engenharia, eu gostava do que eu estava fazendo, mas, e sabia que eu poderia usar para o mercado financeiro. Naquela época, o mercado já contratava bastante engenheiro. Os engenheiros tinham uma alta demanda dentro do mercado financeiro. Então, foi natural eu acabar o curso. Já no segundo ano, terceiro ano, já acabei sendo, estar fazendo estágio em bancos, em corretoras também, em Banco Nacional na época, e na corretora Fonte Sindão, que era uma corretora, na época grande também, era um banco. E eu acabei ficando, eu acabei me formando, assim que me formei, fui efetivado, e eu comecei a minha carreira. Nunca mais, como eu te falei, foram seis meses de estar em engenharia para saber que eu não queria, não queria ser engenheiro. Eu acho que isso passa muito, é muito importante os jovens entenderem que é muito importante saber o que você quer e o que você não quer. E nem sempre o caminho mais óbvio é o caminho que te leva ao melhor resultado. As escolhas que você faz na vida, elas te levam do ponto A ao ponto B, mas geralmente não é uma linha reta. Ela é uma estrada um pouco mais, tem várias curvas dentro dessa estrada, mas acaba chegando no mesmo lugar. Então, acho que no final do dia eu consegui acabei chegando onde eu queria, mas fazendo engenharia. Mas, obviamente, após a minha faculdade, eu fiz pós-graduação em finanças, depois eu fiz MBA, depois eu fiz um programa de estratégia de liderança, enfim, a minha vida acadêmica nunca parou. Acho que isso é importante também. Para quem quer seguir carreira numa empresa ou numa corporação multinacional ou não, é importante na fase de juventude até as suas 40, pouca anos de idade nunca parar. Acho que é por causa da vida, nunca parar de estudar. Isso é um conselho que eu dou para todo mundo. Porque quando você paro de aprender, você envelhece. Então, efetivamente. E eu nunca parei de aprender. Acho que o que me motiva bastante, o que me dá prazer em vez de tanto quanto fazer um esporte, tomar um bom vinho, é aprender. Isso realmente me dá prazer, Elias. Então, eu não parei. Então, na verdade, acabei fazendo engenharia, acabei entrando no mercado financeiro e nunca mais saí. Daí trabalhei em bancos locais, em bancos estrangeiros, acabei indo para os Estados Unidos, onde também estudei e trabalhei. Aí voltei para o Brasil, aí acabei fazendo, como eu te falei, tirei um sabático do mercado financeiro para ver coisas novas, que eu acho que é muito importante também você ter uma visão mais ampla do mundo e do país que você vive. E fiquei três anos na agência de investimento do Estado de São Paulo, que é uma das maiores agências de promoção de investimento da América Latina. Fiquei um pouco do outro lado do balcão, uma agência público-privada que basicamente tem a principal função de atração e construída dos grandes investimentos privados no Estado de São Paulo. Ela é fundiada pela Secretaria de Econômica do Estado de São Paulo. Eu tive a chance de ver o outro lado da moeda, entender bastante como é que funciona a parte de imposto, a parte tributária, a parte ambiental de grandes projetos de grandes empresas. E aí acabei sendo convidado para assumir a BGC em 2017 para 2018, que é uma das grandes corretoras hoje do mundo. Faz parte do grupo Cantor Fitzgerald, que é um grupo muito antigo americano. A gente está em 22 países. A gente, no Brasil, eles compraram uma corretora local em 2009. Hoje, a gente é uma das cinco maiores corretoras de valores do mercado brasileiro. Enfim, o importante é que a gente dizia a história, a carreira, ela é muito importante para todo jovem hoje que é o mesmo a carreira no mercado financeiro. Nunca deixar de estudar, ter uma carreira acadêmica muito ativa e muito diversificada. Se possível, para ter uma experiência internacional, acho que é importante sim você viver e trabalhar em outro país. Eu acho que se te formam como pessoa e como profissional, essa experiência te enriquece para o resto da vida. E ter paciência, que as coisas acabam acontecendo. E a resiliência, a resiliência é uma coisa que você nunca pode deixar de ter. Olha, Elimílio, eu estou encantado aqui com a tua história, por isso que eu amo biografia. Porque muitas vezes você se depara com alguém em um ambiente público, você não sabe a história que aquela pessoa lhe deu. Então, você é um executivo ainda jovem, com uma experiência incrível, já passando o legado do conhecimento constante, da troca que acontece a partir do momento que você começa a estudar, continua a estudar. Não é só uma troca de conhecimento, é uma troca social também, você convive com pessoas do setor, enfim, isso é incrível, é fantástico. Não desistir, como você trouxe, uma coisa é você redirecionar um caminho, outra coisa é você desistir. Então, quer dizer, não desista, jamais. Torne, pelo menos, aquele caminho que você trilhou, uma nova oportunidade, um redirecionamento, mas o desistir, efetivamente, é terrível, não se pode fazer isso. Então, estou aqui encantado em conhecer essa sua trajetória e efetivamente, dentro da linha de investimento econômica, eu tenho mais idade que você, mas o seu começo veio assim, com um grande investimento que era a caderneta de poupança. Enfim, isso está incrustado na mente do brasileiro. Isso se perdeu com o tempo ou a caderneta de poupança ainda é o grande investimento do povo brasileiro? O que está acontecendo hoje, Elias, é que a população brasileira está sendo mais educada financeiramente. Então, o que eu falo não é pejorativo, não, está adquirindo mais conhecimento financeiro, na verdade. E quanto mais as pessoas, a sociedade brasileira se educa, se letra financeiramente, ou a cultura financeira melhora, ela entende que existe uma natural migração de cadernetas de poupança para aplicações que refletem mais o mundo atual, que são os fundos de investimento. Então, acho que isso explica bastante hoje essa grande migração, cada vez menos a relevância da poupança e sim a migração de boa parte dos recursos dos poupadores brasileiros para fundos de renda fixa, para CDBs, para fundos multimercados, para fundos de ações e até explica inclusive o papel importante dessas novas empresas que vêm não só popularizando as aplicações financeiras em diversos produtos que não só a poupança como a XP, como a Exinvest, como as plataformas de negociação que estão popularizando, estão dando acesso ao pequeno poupador, estão democratizando as alternativas de poupança para o pequeno poupador brasileiro. O que antes era uma inclusão financeira. O que aconteceu no país nos últimos dez anos foi uma inclusão financeira, uma inclusão barra democratização financeira. esse movimento deu acesso ao pequeno poupador a N fundos de investimento, a N opções de investimento que eram restritas a classes mais altas há dez anos atrás. Isso foi muito saudável para o mercado de capitais brasileiro, para a economia como um todo, para a alocação de recursos de forma eficiente, do poupador para quem precisa de recursos, para o tomador de empréstimo. Então, isso ajudou bastante a melhorar a fluidez e a solidez econômica do país. Muito bom, excelente. E você também disse, em relação à sua experiência vivida na Investe de São Paulo, você é um homem do setor privado, acabou militando nessa área pública, e eu conversei com vários empreendedores, já que passaram que tiveram essa experiência e eles reclamam muito. Olha, o sistema é muito engessado, você quer fazer, você quer, a agilidade que você leva do privado para o público, que ela não consegue ser implementada. Você viveu isso também? Embora a gente saiba que no setor público existem profissionais de altíssimo gabarito e nível. Beleza, concordo com você, a Investe São Paulo não era 100% pública, ela basicamente é uma instituição mista de público e privado. Na verdade, ela é de direito privado, mas ela era, ela era, ela era, os recursos da manutenção da instituição vinham do setor público, então ela era um misto de público privado. Eu trabalhei com excelentes profissionais, assim, de extremo gabarito, em todos os secretariados que eu tive relacionamento dentro do Estado de São Paulo, eu encontrei pessoas de primeiro excelente gabarito, excelente formação técnica, com vontade de fazer. Eu acho que não é por falta de bons profissionais, não, que o público é um pouco mais lento. Eu acho que é muito mais, infelizmente, a herança que a gente vem das capitanias hereditárias do Brasil em 1500. Eu acho que existe uma vontade de fazer sim, de mudar, de ter mais agilidade, inclusive a função da Investe São Paulo, de prover mais agilidade ao empresário que quisessem investir em São Paulo. Então, a gente realmente fazia essa função de simplificar as coisas, de colocar mais agilidade no processo e eu acho que melhorou bastante. Eu acho que hoje o público, o cidadão público, ele está mais, ele está mais tecnológico, ele está mais, ele está mais focado no resultado, ele está mais, ele entende um pouco mais as demandas do privado. É o ideal? Não é, mas caminha sempre, existe uma melhora constante de aprimoramento e de busca por melhorias. Eu acho que isso melhora a cada geração de gestores públicos e a cada ano que a gente passa em relação à gestão pública. Eu acho que melhora sim. Eu fui surpreendido positivamente. Não é o ideal, mas eu acho que efetivamente se caminha por uma melhoria constante do centro público no Brasil. Superou a sua expectativa, essa experiência, né? Sim. Eu estava acompanhando também, Emílio, que efetivamente nesse momento onde o socorro às empresas é necessário, as pequenas e médias empresas estão tendo mais dificuldades de receber esse socorro de recursos do que as grandes empresas. Isso é um pouco desse engessamento que você comentou da estrutura pública? Eu acho que isso é um pouco da falta de... Eu acho que sim, mas isso isso é exclusivo do Brasil, viu, Elias? Isso a gente observa em todos os países. Isso é uma reclamação geral. Quando você olha os países desenvolvidos também, o acesso à pequena e média empresa, que são 80% na média das empresas de todos os países, é mais burocrático porque elas têm mais risco, é mais difícil chegar ao crédito nessas empresas. Eu acho que não é uma exclusividade do Brasil, não. acho que isso é um... É muito difícil você criar um processo, uma tecnologia que você consiga atender em grandes países, fazer com que o crédito, por exemplo, chegue na ponta da empresa em tempo hábil para atender uma pandemia então a curto prazo. Porque é um black swan. Então, é um evento que você está pouco preparado para poder gerir. Então, acho que dado as restrições que a gente tem em um país como o Brasil, eu acho que a intenção de se efetivamente chegar na ponta final, eu acho que não é só culpa dos bancos, do governo, porque tem os bancos também, quer dizer, é uma equação difícil de você equacionar. Eu acho que está sendo feito o possível, eu acho que os estímulos fiscais que o país fez dado nosso tamanho, nossa restrição fiscal natural de orçamento foram ambiciosas sim e foram feitas e acho que está sendo feito o possível. Normalmente a burocracia existe em qualquer lugar do mundo e não é fácil você conseguir atender milhares de empresas para mandar crédito em um mês, um mês e meio. É um processo muito complicado. Sem dúvida, foi realmente algo que surgiu no meio do... Aquela história de consertar o avião durante o voo, efetivamente foi uma situação que metaforicamente a gente está vivendo. Hermínio, o que eu ouço também dizer é que o sistema financeiro do Brasil é muito maduro, ele é muito profissional, principalmente na hora de liberação de crédito. Por exemplo, a gente viveu aquela bolha de 2008 no mercado norte-americano e, pelo que se diz aqui no Brasil, dificilmente isso acontece porque o sistema financeiro é mais comedido na liberação de crédito. É isso mesmo? O país fez, na década de 90, fez a lição de casa, principalmente na regulamentação, do regulamentar e reforçar a regulamentação de todo o sistema financeiro nacional. Isso foi um trabalho excelente feito pelo Banco Central, pela CVM, e acho que isso claramente teve, a gente viu os resultados práticos como você comentou, em 2008. Quer dizer, o sistema brasileiro é muito sólido, o sistema financeiro brasileiro é muito sólido, justamente pela regulamentação atualizada que foi feito e o saneamento que foi feito no sistema financeiro nacional na década de 90 e 80 com o PROER e com toda a revisão e uma regulamentação muito conservadora, muito pé no chão, o que dá tranquilidade para o poupador que ele tem os seus recursos num sistema financeiro sólido e tecnologicamente muito avançado e continua se avançando agora com o PIX, com o Banco Digital, quer dizer, o Banco Central e as autoridades financeiras do Brasil estão sempre buscando dar um passo à frente em relação à tecnologia financeira, em relação ao mundo desenvolvido, inclusive. A gente está sempre na vanguarda em relação à tecnologia financeira, à regulamentação financeira. Eu acho que o país hoje, com certeza, está entre os dez melhores, mais robustos em termos de regulamentação financeira, em termos de tecnologia. Isso é um tipo de orgulho para a gente que é tudo no mercado financeiro. Tem dúvida. Realmente, como você trouxe, bem importante ouvir isso de alguém que milita nesse setor e principalmente colocando o Brasil entre os dez sistemas financeiros mais competentes do mundo. Emílio, você falou de um pedido sabático. Muitas vezes, quando a gente está envolvido no mundo, no mercado, numa situação, a gente não observa. Talvez ou a beleza ou os problemas daquele ambiente. Quando você sai um pouco dele e tem uma visão externa sobre aquilo que está acontecendo, que tipo de aprendizado você teve nesse período sabático que, quando você estava tão envolvido no seu segmento, você não observava? Quando você sai um pouco da sua indústria, você sai da sua zona de conforto, você vai buscar novos desafios, você vai buscar novos conhecimentos, novo networking, conhecer pessoas novas, indústrias novas, processos novos, temas novos, você cresce como professor e como profissional. Então, se você decide voltar para a sua indústria original, você volta com muito mais consistência, com mais senioridade e com mais capacidade de tomar as decisões que têm que ser tomadas de uma maneira mais assertiva. que, na verdade, como gestor, como você, eu, qualquer outro gestor, uma coisa importante que a gente acaba tomando e a gente tem que tomar as decisões e a gente, basicamente, nunca a gente vai ter todas as variáveis mapeadas. A gente tem que tomar as decisões com um bom grau de incerteza. Quer dizer, a gente não sabe, primeiro, não temos todos os dados para tomar a decisão, primeiro. a gente não sabe 100% que a decisão vai gerar um outcome positivo ou negativo, um resultado positivo ou negativo. Então, a nossa função é estar melhor preparado, e acho que você está um tempo fora, olhar outras competências, conhecer outros tipos de indústria, te dar uma bagagem para você poder tomar decisões na sua indústria de origem com mais assertividade, com menos medo de errar e tendo uma melhor, com mais autoconfiança, uma melhor segurança que você está tomando a decisão correta ou a melhor decisão cabível naquele momento, dado a informação que você tinha na sua mão. Acho que isso é muito importante, essa sua capacidade. Se eu começo a olhar mais 360 e menos 180. E você trouxe uma parte importante, quando você fala em erro, a gente pode, talvez, traduzir erro para risco. A tua atuação efetivamente é uma atuação onde o risco faz parte do negócio, é um ingrediente dessa receita que se aplica do mercado financeiro. Elimino, até como orientação a quem está nos acompanhando aqui hoje, esse momento é de aplicação mais curta para ter esse dinheiro mais próximo para uma necessidade eventual ou ainda se pode pensar em aplicações de médio e longo prazo? O momento ainda está muito volátil, você tem ainda, não se sabe se essa segunda onda da pandemia vai voltar a pressionar os governos mundiais a reforçarem o lockdown de novo e se vai ter um efeito de novo nas economias mundiais com baixo crescimento. A gente não sabe ainda qual seria o resultado da eleição americana para agora, para novembro. A tensão entre China e América começam a ressurgir também nas últimas semanas. eu acho que o momento ainda está muito nebuloso para se tomar alguma decisão de investimento de médio e longo prazo. Essa solução da pandemia também está diretamente preocupando e ligada ao setor financeiro, ou seja, vocês estão observando o que está acontecendo em relação a essa descoberta da vacina porque isso determina passos futuros. Na verdade, você tende a buscar uma normalidade. Você, a se prever para algum ponto do ano que vem, você consegue votar a sua atividade econômica o que era antes da pandemia, ou muito próximo do que era antes da pandemia. A economia volta à sua normalidade pré-Covid, embora eu acho que isso vai demorar um tempo para acontecer. O que é que você aprendeu de mais importante com essa pandemia em relação aos novos hábitos, ao novo normal, que o pessoal tem acostumado a se chamar, home office e outras sequências de situações que nós passamos a fazer, que efetivamente estavam no nosso alcance, mas a gente não praticava. Como é que você sai transformado com esse novo normal? Elias, eu acho que essa pandemia só reforçou uma visão minha que quanto o ser humano é capaz de se adaptar. Isso eu tinha essa certeza já, mas claramente é genial quanto o ser humano é criativo e ele se adapta e ele consegue lidar com a diversidade e consegue entregar, superar a diversidade e acho que isso nos faz, acho que isso é a beleza do ser humano, não só o indivíduo como a sociedade. E eu acho que isso também é importante nos líderes. Eu acho que a gente viu alguns casos de liderança em algumas empresas, em alguns países, isso fortalece as empresas como empresa, fortalece as famílias como família, fortalece os países como países, quer dizer, a capacidade de superação do ser humano, de adaptação do ser humano, ela se provou muito resiliente e se provou muito clara e efetiva nessa pandemia. Muito bom, excelente o alerta que você faz, que nós somos muito mais adaptáveis, muito mais flexíveis e resilientes do que nós imaginávamos e infelizmente precisamos passar por isso para observar e sem dúvida alguma sair transformada nessa situação. As empresas também estão se transformando mais, em especial, obviamente, que a gente sabe que essa mentalidade de investimentos em causas sociais, ambientais, veio crescendo, mas isso vai acelerar ainda mais as empresas investirem nessas coisas, porque, por exemplo, descobriram que até em redes de esgotos o vírus tem circulado e tem sobrevivido e tem sido um fator de transmissão. E olha que no Brasil nós temos, sei lá, talvez 40, de 40 para 50% da população ainda em condições ambientais terríveis. Os protocolos de segurança das empresas já mudaram, acho que isso é uma mudança estrutural, não é cíclica, eu acho que mesmo com a vacina eu acho que os protocolos de segurança das empresas vão já sofrer uma mudança que não tem retorno. Eu acho que isso é positivo, que você vai acabar dando mais segurança para futuros eventos, futuros cisnes negros que a gente vem a sofrer como sociedade. Os governos vão ter que investir mais, em geral, nos seus orçamentos, isso no longo prazo e em saúde, acho que isso também é um consenso que a gente conseguiu tirar dessa crise, dessa pandemia e como você colocou no caso do Brasil, da Índia, de países emergentes, onde justamente, infelizmente, a pandemia afetou muito mais seriamente esses países, também porque a nossa rede de saúde é menos preparada e porque, infelizmente, a gente tem as desigualdades sociais que a gente acabou de conversar. Então, é muito difícil você fazer um sustentamento social numa favela ou numa comunidade onde as pessoas são obrigadas a viverem numa casa de oito, sete, nove pessoas. Como você faz? Isso é um problema social que, eventualmente, não tem uma solução de curto prazo. Então, passa por política pública e que também passa por um mau investimento de saúde. Então, naturalmente, se é mais demorado você mudar um país socialmente, você tem que ter uma rede de saúde melhor, isso vale para todos os países emergentes, que vai, no caso de uma outra pandemia, vai conseguir atender melhor essa comunidade mais carente, essas pessoas mais carentes, para evitar que você tenha uma mortalidade tão grande igual a gente acabou vivendo ou está presenciando em relação ao COVID. Então, naturalmente, o custo de saúde nos orçamentos dos governos vai aumentar. Ou para a prevenção de novas pandemias ou para ter uma rede de saúde que consiga lidar de uma maneira mais eficiente e mais ágil quando e se ocorrer de novo um evento como esse daqui a X anos. Perfeito. E é um estímulo ainda mais para a tal da APP, a parceria público-privada, sem dúvida alguma. Isso vai ficar, com mais gente empurrando o peso, ele fica mais leve, não tenha dúvida, e vai numa direção para a frente, com certeza. Eu quero, primeiro, agradecer demais a confiança de você aceitar o nosso convite para participar do Biografias e que, nessas despedidas, você deixe mais uma mensagem entre tantas que você já nos transmitiu aqui nessa conversa agradável. Elias, foi um prazer passar esse tempo com você, dividir um pouco a nossa visão de mundo aqui, a nossa visão do nosso dia a dia com toda a sua audiência. Conforme a gente colocou no começo dessa conversa, o céu está meio nublado, mas dias de sol naturalmente vão voltar, o sol vai ter que voltar. Eu acho que a gente, nesse período, a gente acaba sempre aprendendo, a gente sempre sai mais forte do que a gente entrou, a gente tem sempre lições a aprender, a vida é um aprendizado constante e essa pandemia, essa crise não deixou de ser diferente. Acho que como pessoas, a gente acaba como empresário, como empreendedor, a gente acaba como mãe de família, como pai de família, a gente acaba sendo mais forte, mais coeso como seres humanos, mais tolerante, mais tolerante com os outros, acho mais, cooperando mais com o seu bairro, com a sua comunidade, acho que sendo mais adaptável, a gente descobre que a gente é mais adaptável, que a gente é mais flexível, que a gente é menos frágil do que a gente imaginava, enfim, eu acho que, de novo, eu desejo tudo de bom para todos aqui, que todas as famílias de todos vocês que estão ou venham ver esse programa estejam bem e que em tempos melhores estão à frente, sejam resilientes, pensem de forma positiva sobre o que vem pela frente, trabalhem, tenham fé em vocês mesmos, na sua capacidade de execução, na sua capacidade de entrega e toquem a bola, toquem a bola porque tem muito esforço pela frente ainda. Com certeza, além de tudo que você nos ensinou aqui, você ainda encerrou com uma palestra motivacional para a gente aqui, para a gente sair mais fortalecido, para meter o peito na parede, derrubar o muro e seguir em frente. Muito obrigado, esse então, Emílio Lúcio aqui com a gente no Biografias. Obrigado pela sua companhia, pessoal, até a próxima. Um abraço, obrigado, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.